Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente aqui através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br Mas também pode nos encontrar, claro, lá no Facebook, o professor vai estar lá, o doutor vai estar lá, .com.br, programa Viva Bem. E nós continuamos aqui a nossa conversa sobre câncer bucal com o cirurgião dentista Bernardo Godolfim. Ele é coordenador da campanha Maio Vermelho no Combate ao Câncer de Boca. Pois é, e a gente está trazendo informações, estão gostando, informações muito importantes para ficarmos atentos com a nossa saúde, com a saúde de quem a gente quer bem, com a saúde dos amigos. Por que não conversar com um amigo que a gente nota que ele se queixou, sem alarmismo, dizer quem sabe procura um profissional, vamos ver se está incomodando, isso aí não vai doer muito, mas pode estar realmente te prejudicando. Eu acho que essa conversa é fundamental, né, Doutor? É importante, é fundamental isso. As pessoas entendem que, às vezes, as pessoas se preocupam com dor. Ah, me dói, eu procuro o dentista, eu procuro o médico, eu procuro seja quem for. Agora, muitas vezes, o autoexame, a prevenção, se cuidar, se examinar, se prevenir, é a solução. Então, outras coisas que envolvem, assim, a saúde e o câncer bucal, né, o que se sabe hoje é que uma alimentação saudável favorece a saúde e evita a ocorrência de câncer. Ah, ok. É, a saúde geral, cuidado. É, isso. As frutas frescas vão favorecer essa relação que a gente tem, que é uma boa nutrição, evita o câncer bucal. Mais homens ou mulheres? Eu gosto sempre de falar de gênero. De mais homens, porque os homens fumam mais que as mulheres. Embora as mulheres estejam fumando muito cedo, né? É interessante que a gente, nesses debates que a gente tem do câncer, a gente ficou sabendo que a incidência de fumantes aumentou. Aumentou na juventude. Exatamente, tinha diminuído e hoje em dia, a gente fala com os médicos, eles estão preocupados porque aumentou as pessoas, os adolescentes, jovens. O número de adolescentes de meninas que a gente vê fumando é incrível. Quer dizer, então esse dado, que a princípio que a maioria dos incidentes de câncer são homens acima de 40 anos fumantes, pode mudar num futuro próximo, uma vez que as moças estão fumando, né? Isso pode acarretar mudanças. A média é acima dos 40 ou pode haver incidência em menor idade? É raro em menor idade. É raro, é raro. É raro. Normalmente, acima dos 40 anos, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos outro aspecto que é o sol, o sol realmente que é os agricultores, quer dizer, a gente faz campanha de câncer, a gente vai no estado inteiro, a gente fala com colegas do estado e vê que em pequenos municípios que são a base da agricultura, existe uma incidência de câncer respeitável. Quer dizer, a gente não espera que isso aconteça. Mas são pessoas que ficam 8, 10 horas no sol. Ou mais, né? Ou mais do que isso. Isso, e não tem a cultura de se prevenir. Quer dizer, tem que usar chapéu, tem que usar protetor solar, tem que usar protetor labial. E aí sim, para poder evitar isso aí. E muitas vezes a higiene, né? No interior, há um tempo atrás já aconteceu, a gente vê as pessoas passam canivete para limpar os dentes. Para limpar os dentes. É verdade. Quer dizer, hoje em dia... Eu sei que gaúcho é macho, eu sei que gaúcho é forte, mas não é para isso, né, doutor? Eu não tenho nada com a coisa, nada vem com a outra. Nada vem com a outra. A gente faz o programa com humor também, cara. Exatamente. É por isso que é a importância da campanha que a gente faz. A gente tem feito essa campanha regularmente, todos os anos. Certo. E cada vez mais municípios se engajam na campanha, cada vez mais dentistas se engajam na campanha. Do ano de 2012 a 2014, nós conseguimos mais que duplicar os municípios em ação. Quer dizer, hoje nós temos mais de 200 municípios do Estado participando da campanha. E justamente buscando aquelas pessoas que têm menos cultura, que elas são as pessoas que mais precisam de ajuda. Uma vez que a gente consiga chegar na população, isso a gente acaba prevenindo e evitando que as pessoas tenham sequelas. Porque o custo desse tratamento é muito caro para o Estado. Ah, ok. Quer dizer, se a gente considerar uma pessoa, uma pessoa, um tratamento vai custar de 30 a 40 mil reais o tratamento. E é doloroso, né? Para a pessoa é doloroso. Para a pessoa é doloroso. Ser tratado tardiamente. Ah, ok. Precocemente é menos que uma pequena incisão que remove um ponto, uma estrutura. Uma semana depois, tu nem se lembra que fez. Agora, se você não faz isso, você vai ter que entrar no hospital, vai ter que entrar num bloco, vai ter que fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento de quimio, radioterapia, às vezes os dois. E o pior, a sequela, perder um pedaço da língua, perder, ter dificuldade para falar, para comer, para se alimentar. Socialmente, essas pessoas ficam muito impactadas, porque elas têm dificuldade de se autoaceitar depois. Porque, assim, a gente tem câncer em todo lugar do corpo. Mas quando afeta a tua face, quando afeta a tua maneira de se relacionar com as pessoas, isso é muito triste. Quer dizer, então a gente, a depressão é uma coisa que acontece muito com esse tipo de paciente. Porque ele acaba ficando antissocial e não se relaciona nem com as próprias pessoas, por isso que eles vêm a óbito, porque eles não se alimentam bem e ficam tristes e isso vai acabar levando eles a óbito precocemente. Doutor, eu tenho uma curiosidade, a gente não falou sobre isso, a questão de quanto em quanto tempo um idoso deve refazer a prótese? É uma prótese total que muitos utilizam. Não vamos falar em tempo exato de refazer, sim, a necessidade de visitar o dentista. Ah, perfeito. Porque quem vai decidir se deve ou não trocar é ir ao dentista. Claro, uma prótese com 10 anos, com certeza, já devia ter se trocado. Sim, a pessoa não sente nada, está tudo ótimo, mas de 6 em 6 meses, no mínimo, tem que ir ao dentista. Exatamente. De 6 em 6 ou de 3 em 3? 6 em 6. 6 em 6 meses. 6 em 6 meses é o indicado para ir ao dentista. Tem pessoas que a gente indica um tempo maior, vai uma vez por ano, porque tem uma boa saúde, está tudo equilibrado. E tem pessoas que, ao contrário, 3 meses já passou do tempo de ir ao dentista. É, sempre que eu digo aqui, o doutor está me confirmando, viu, como eu estava falando a verdade, de que cada um é um, a gente só é semelhante. Exato. A gente não é igual. Aquela história antiga de dizer, por que tu não é igual a tua irmã? Porque eu não sou a minha irmã. Isso não pode ser a minha irmã, não sei o mesmo gênero, não sei o igual. Não pode ser a minha irmã, né? Eu sou só parecida com ela, mas não sou ela. Exatamente. Então, cada organismo é um. Se um foi lá e o médico disse só o ano que vem, eu não posso passar para a minha amiga e dizer, eu só vou uma vez por ano. Exatamente. Eu fui lá, o médico me deu um remédio, o dentista me recepiu alguma coisa, eu vou passar isso adiante. Não, cada um é um. Cada um tem a sua maneira, a sua fórmula e tem que ser visto assim. E o ser humano é contraditório, né? Porque ele quer ser único, né? Exatamente. E ao mesmo tempo tem horas que ele quer ser igual. Ele quer aproveitar e ser igual, né? Quando é vantajoso, ele quer ser igual, né? Exatamente. Doutor, então nós vimos aqui que tem uma dobradinha fatal, não só para câncer de boca. Já falamos sobre isso aqui várias vezes com médicos de outras áreas. Fumo e bebida alcoólica é uma dobradinha terrível para a nossa saúde, seja de câncer bucal, seja de outros problemas, né? É verdade. Mas aqui também, doutor? Também, também. É por isso que a gente busca que a campanha foque na questão do tabaco, que as pessoas evitem de fumar dentro do possível. A gente sabe que algumas pessoas têm muita dificuldade em parar de fumar, mas não fumar seria a melhor maneira. Uma vez que fume, se visite regularmente médicos e dentistas. Você sabe que você é um fator de risco, você sabe que você está expondo a tua saúde a produtos químicos que não são ideais. Então você tem que se prevenir, né? Se você é obeso, você tem que ir no médium, cardiologista, se você é fumante, tem que ir no dentista, tem que... Assim, o cigarro interfere em várias coisas, na gengiva, nos lábios, na boca e tem que ser prevenido. Certo. Me chamou a atenção o que o senhor falou anteriormente sobre a questão da alimentação saudável. Para a saúde bucal, alimentação saudável também é vital. Vital. Quer dizer, alimentos de boa procedência, alimentos o mais naturais possíveis. Variados. Variados. Mastigar faz bem? Mastigar faz bem, mastigar desenvolve a boca, mastigar auxilia a própria limpeza da boca, se você come alimentos naturais, com fibras, frutas, tudo isso vai ajudar a manter a higiene da boca melhor. Claro que depois escove os dentes. Mas sim, evidente. Aí o senhor falou também nesse diário, né? Essas pequenas, esses pequenos grandes hábitos de escovar os dentes após as refeições. Se a pessoa, eu já vi gente dizer assim, mas eu não gosto da pasta de dente. O problema é a pasta de dente? Escovar sem a pasta faz? Tem a sua função? Funciona. A pasta de dente, ela vem ali para auxiliar a pessoa a ter um hálito adequado. Mas se você escovar sem pasta, funciona também. Tá, agora eu vou lhe contar um segredo meu. Eu, nas minhas duas gravidezes, meus dois filhos, eu enjoei a pasta de dente que vomitava tudo que eu queria, porque se eu botasse pasta de dente na boca. Com o que eu escovava? Com um sabonete, passava no sabonete a escova. Aquilo me era agradável na situação de gestante. Exatamente, o importante é que você manteve a higiene, é isso que vai... Bem, bem, preocupada. Preocupada, quer dizer, exatamente, você pode usar própria água ou mesmo algum sabonete. Eu fazia com sabonete, era bom, eu gostava. E você pode manipular uma pasta de dente sem sabor também. Ah, ok, doutor, também pode fazer isso. E aí resolve. Falando com o seu dentista, tudo é resolvido. Tudo é possível. É, isso. Até hoje em dia a doutologia é muito ampla, nós temos até dentistas homeopatas, quer dizer, a gente tem como atingir toda a necessidade da população. Exatamente, nós temos muito mais recursos. E também agora falando em recursos, a questão do tratamento. O tratamento também vai avançando, né, doutor? O tratamento também vai avançando. Menos invasivo para fazer uma remoção, não é isso? É, exatamente. A gente sempre tenta preservar o máximo de tecido possível, melhorar essas técnicas cirúrgicas para evitar o máximo possível dano. Mas ainda assim, o principal é o precoce, né? É precoce, claro. É ser um atendimento precoce. Tem casos que precisam enxerto, tira da própria pessoa. Exatamente. Uma outra parte para preencher, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia a gente trabalha também com muito material de titânio, algumas coisas assim, a gente consegue repor também. Mas também, antigamente era mais enxerto, mas a gente tem como fazer de diversas abordagens, tudo depende do tamanho e da extensão de lesão. Agora, se o cara perde um lábio, bom, aí nós não temos como repor. Aí fica difícil. Hoje nós não temos ainda o material necessário para isso. Claro. Doutor, nós estamos no último minuto do programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a campanha, porque essas campanhas são tão necessárias, tão necessárias. E é claro que elas são datadas, elas têm o dia-chave, mas elas têm que permanecer durante o ano todo. É isso que eu digo para os meus colegas, que trabalham nas secretarias municipais de saúde, e para as pessoas em geral. A campanha, na verdade, ela não pode parar. Quer dizer, sempre que você for a um cirurgião dentista, ele vai examinar a tua boca para ver se você tem algum sinal de lesão, alguma coisa que se preocupe. Então, só o fato de visitar regularmente o dentista vai te prevenir. E nós tentamos passar para a população, um, que examine a própria boca, verifique, conheça a boca, verifique se é uma lesão ou não, remova as próteses, quando tiver próteses móveis, escove bem os dentes, olhe, procure lesões que não doam. E, caso de dúvida, consulte o cirurgião dentista, seja da rede pública, seja da rede privada, você vai ter o atendimento adequado. Claro, porque a gente quer mais vida com mais saúde. Então, doutor, me dê sua mão esquerda, porque a gente termina de mãos dadas aqui esse programa, sempre que de mãos dadas é que a gente vence os conflitos e que a nossa vida fica muito melhor. A gente quer mais vida com mais qualidade. Esse é o nosso lema. E viva bem, porque a gente merece. Muito obrigada, doutor. Agradeço. 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 Agradeço.